Olá, meus queridos, vamos que vamos viajar, vamos curtir paisagem no interior. É, meus queridos, entrando na cidade de Geseaba. Não pereça, mas tem a vida eterna. Olha aí, meu amado, vai observando aí a paisagem da cidade. E se você gostar, é claro, né? Deixe o teu like, que é o joinha. Nos ajude aqui na plataforma do YouTube. O salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Por que não crê no nome do Onigento, filho de Deus? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Que Deus, o seu filho Onigento, para todo o que Ele crê. Não pereça, mas tem a vida eterna. Por que Deus, o seu filho Onigento, para todo o que Ele crê. Por tanto, agora nenhuma condenação, ama quem está em Cristo Jesus. Que não anda a ser tudo a carro, mas segundo o escrito. Porque a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque Deus amou o mundo, então amei, e ele, o seu filho me tentou, para todo o que ele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, então amei, e ele, o seu filho me tentou, para todo o que ele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Não pereça, mas tem a vida eterna.